A casa é sua, segundo as intenções do ITVC. Pois é, você já parou pra pensar em uma vida financeira saudável e justamente isso é um dos pilares de um bom casamento, né Tati? É verdade, passa despercebido em muitas famílias, viu? Afinal de contas, Totó, as finanças do casal devem ser administradas por ambos. Sempre com o máximo de transparência e respeito entre eles. Pois é, e com um planejamento financeiro eficiente é possível inclusive organizar investimentos, controlar os gastos e assim evita que o orçamento mensal fique prejudicado. Pois é, mas pra que tudo isso flua muito bem dessa forma que a gente tá descrevendo, é preciso que haja transparência do dinheiro do casal dentro de casa. O que nem sempre acontece, é sobre esse assunto que a gente vai bater um papo agora com o psicólogo Diego Molina, nosso querido que tá sempre aqui conosco. Diego, bom dia. Já começo perguntando como que a transparência nas finanças evita problemas futuros entre o casal. Seja bem-vindo, bom dia de novo. Bom dia. Bom dia, Tati. Bom dia, Totó. A transparência, na verdade, é transparência em tudo, né? A transparência em tudo evita problemas futuros, né? Transparência relacionada a finanças evita problemas porque, na verdade, o grande problema relacionado a finanças, já antecipando, a gente vai fazer uma pergunta que, no final, talvez ela vai ser importante o casal responder. O que o dinheiro significa pra um e o que o dinheiro significa pro outro? É uma pergunta que eles têm que se fazer. E aí, a partir dessa pergunta, eles vão traçar a vida deles, juntos, óbvio. E através da resposta dessa pergunta, eles vão ter que ser transparentes, o mais sincero possível. E transparência pra trazer um caminho que eles vão trilhar juntos, juntos, em um objetivo comum. O grande problema é não ter transparência nesse caminho e não ter um caminho com objetivos e metas em comum. E aí, cada um vai pra um lado. E aí, a gente não tem transparência nesse trilhar, nesse caminho, nesse sonho, nessas metas. E aí, cada um vai pra um lado ou se camufla. Eu vou pra um lado porque o meu parceiro quer, aquilo é um objetivo pra ele. Por exemplo, comprar uma casa é um objetivo pra um parceiro, faz parte da nossa vida financeira, juntar dinheiro pra comprar uma casa. Mas não faz sentido pra mim comprar uma casa nesse momento. Faz sentido pra mim investir em alguma outra coisa. E aí, não há uma transparência nisso. E aí, eu começo a guardar um dinheiro escondido pra meu outro objetivo. Então, lá na frente, se descobre que eu não fui fiel em relação ao meu dinheiro. Não guardei todo o meu dinheiro pra compra daquela casa. Então, a gente viu que teve um início. Já no início, houve uma mentira. Não houve uma transparência no casal. Só que iniciou porque o objetivo e a meta eram totalmente diferentes. Então, pra que se tenha uma qualidade relacionada ao dinheiro, uma qualidade financeira pro casal, é preciso ter metas, objetivos em comum. É preciso pensar num objetivo lá na frente que seja em comum pros dois. Ô Diego, essa coisa aí, esse embrólio que dá aí, essa bagunça toda. Não é que, de repente, por exemplo, o cara ou a menina, os dois solteiros têm lá o seu orçamento, né? Aí junta os dois e daí fica aquela coisa do meu dinheiro e tudo. O certo mesmo é juntar os dois rendimentos? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Eu não gosto de chegar pros casais e falar, o certo é juntar. Mas, o que as pesquisas trazem, até lá fora, a gente tem pesquisa dentro do Brasil e tem pesquisa, por exemplo, nos Estados Unidos. O que as pesquisas mostram é que casais que juntam o dinheiro, que falam assim, esse dinheiro é nosso, que geriram o dinheiro juntos, eles conseguem melhores resultados, eles conseguem uma comunicação melhor, eles são casais mais comunicativos, até porque eles têm que se comunicar, porque eles têm algo em comum ali, têm o dinheiro pra negociar. Eles conseguem um manejo financeiro melhor, eles conseguem objetivos melhores, alcançar melhor seus objetivos. Então, há benefícios em gerir esse dinheiro em conjunto. A gente consegue benefícios. E as pesquisas mostram que a maioria dos casais, pelo menos aqui no Brasil, são poucas pesquisas, mas as poucas que têm, aproximadamente, pra ser mais exato, 56% dos casais, eles conseguem gerir o dinheiro juntos. E aí eles conseguem melhor comunicação, o melhor manejo financeiro. Mas pra gerir o dinheiro junto, volta. A gente precisa ter metas e objetivos. E outro ponto interessante, assim, a gente tem uma melhor comunicação, a gente tem uma comunicação mais assertiva, só que não precisa ser sufocante. É um ponto que, às vezes, os casais passam dos limites. Porque a gente gera o dinheiro junto. Então, parece que tem que ter igual uma empresa, uma prestação de contas muito louca, assim. Eu não posso gastar 10 centavos fora do nosso orçamento ali, eu tenho que prestar contas pro outro. Então, isso acaba sendo sufocante. Então, tem que ter um cuidado. A ideia é que esse modelo de gerir as contas juntos seja um modelo mais assertivo, seja um modelo que traga resultados mais positivos. Mas é preciso ter um cuidado em relação a isso. Bom, Diego, então o que você está colocando aqui pra gente é que haja transparência tanto no dinheiro, na renda desse casal, quanto também nos propósitos dessa família. O que as partes querem pra juntas conseguirem de uma forma mais saudável. Então, não preciso nem perguntar se uma vida financeira desestabilizada pode levar a uma separação, porque já está respondido. Eu aproveito pra engatilhar, então, uma segunda pergunta, que é com relação à infidelidade financeira, né? Que é tão citado por aí. Mas, afinal, o que a gente considera uma infidelidade financeira? É esses 10 centavos do cafezinho a mais que o marido não prestou conta? Voltando aí, aproveitar, você falou, ah, nem precisa citar, mas é bem porque a gente já falou. Mas só pra fechar isso, tem um livro do Gustavo Cerbasi que ele, segundo ele, segundo o livro dele, a segunda causa de divórcio é justamente pela questão financeira. Só perde pra infidelidade. A questão financeira é muito pesada pros casais. É muito pesada. Então, gerir a questão financeira é extremamente importante. Eu consideraria, eu é uma coisa particular minha, eu consideraria a infidelidade financeira como algo mais relacionado. Esses 10 centavos aí, eu colocaria na conta da infidelidade, mas não da infidelidade, mas de uma forma de não gerir, de não gerir, de não saber gerir essa relação financeira. A infidelidade, eu colocaria, toda a questão de infidelidade, existe uma mentira por trás. E aí, a gente volta naquela pergunta, o que é o dinheiro pra você? Então, tudo vai começar do que o dinheiro significa pra você. E se o dinheiro significa pra você uma coisa, e o dinheiro significa pro seu parceiro uma outra coisa, já começa errado por aí. Porque a gente tem duas cabeças pensando a respeito de algo que é importante. e a gente costuma falar, eu gosto de felicidade. E o dinheiro não traz felicidade, mas ele pode ser importante em determinado momento, mas a falta do dinheiro traz angústia. Então, o dinheiro é importante pro ser humano e é importante pro casal. Então, se o dinheiro tem uma concepção em relação ao dinheiro, o seu parceiro tem outra concepção, então, a gente já tem um problema. E aí, isso pode gerar objetivos e metas diferentes. A gente vai ter outro problema. E aí, pode gerar uma infidelidade, que é uma infidelidade diferente. Por quê? Porque você criou uma ideia sobre o que é certo e o que é errado em relação ao dinheiro. E o seu parceiro criou uma outra e vocês não combinaram sobre isso. E aí, pode ser que ele foi pra um lado e você foi pro outro. Ele manteve uma ideia e você manteve outra. Foi uma infidelidade pra você e foi uma infidelidade pra ele. Não uma infidelidade no sentido... normal, usual, que a gente usa com uma traição conjugal, sexual, alguma coisa do tipo. Não. A financeira tem esse requinte diferente. Então, entra desde aquele início. O que o dinheiro é pra você? Entra naquela pergunta. Então, através dessa concepção, desses objetivos e metas diferentes, e aí, a partir do momento, não trazem uma transparência no dinheiro. Cada um vai pra um lado. Cada um vai pra um lado e cada um se propõe a alguma coisa que é totalmente diferente do bem-estar do casal e vai pra um bem-estar individual. Talvez a gente vai configurar uma infidelidade. porque quando a gente não anda junto pro nós e anda junto mais pro eu, mais pro individual, a gente tá pensando mais em nós e a gente vai mais pra uma infidelidade. Maravilha, Diego. Respondido. Pra resolver tudo isso, sabe o que que é? Diálogo. É, diálogo ou você casa com um milionário ou com uma milionária. Aí não tem mais problema. Aí não tem problema. Não existe mais problema que ganha um cartão aí vai quebrar tua mulher total. Tem um milionário que ele falava assim, ó. Foi super esclarecedor, sempre um prazer conversar contigo pessoalmente, à distância, sempre um prazer recebê-lo aqui no A Casa É Sua, afinal a casa é sua, viu? O que que o milionário disse, Diego? Tem um milionário que falava assim, ele já era de idade, né? E aí as pessoas falavam pra ele, ó, ser rico, muito rico aí, você não tá vendo que as novinhas só querem seu dinheiro? Você é muito rico, você tem muita grana, isso é real. Você tem muita grana, as novinhas só querem seu dinheiro. E aí ele virava e falava, ó, se eu casar com uma mais de idade, ela também vai querer meu dinheiro, então eu prefiro as novinhas. Ah, que justo! Uma boa escolha. Bom, os fins justificam os meios nesse caso mesmo.